Dolores vai parar o velório de seu noivo e revelará dois segredos bombásticos que vão deixar Samuel e Pilar chocados. O vilão acabará morrendo de uma forma horrível e antes de seu sepultamento terá sua farsa desmascarada pela viúva. Você vai entender todos os detalhes nesse vídeo. Tudo começa quando Tonico passa a desconfiar que Dolores esteja escondendo algo e que não quer se casar com ele. O vilão confronta sua noiva em seu quarto. Você acha que eu sou bobo, mulher? Essa história do sequestro tá bem furada. Eu espero que você não me deixe plantado no altar mais uma vez. Dolores nega quaisquer impedimentos para se casar com o coronel, mas ele não se dá por convencido e espera Dolores dormir para vasculhar se acha algo suspeito nas coisas da mulher. Sem se esforçar muito, o bandido encontra uma carta ligeiramente suspeita na bolsa da noiva. Ao ler a carta, Tonico fica chocado. É que se trata de uma mensagem escrita por Pilar, onde a mocinha revela o maior podre de Tonico, o qual será revelado posteriormente no velório do vilão. Inconformado ao descobrir que a irmã de Dolores está tentando acabar com seu casamento, o mau caráter vai pegar sua espingarda e sair de mansinho da casa no meio da noite, enquanto fala pra si mesmo. Hoje eu dou cabo daquela média de casinha sem futuro. Ninguém vai atrapalhar meus planos de casar com a Dolores. Ninguém. Com sangue nos olhos, o bandido corrupto sai em direção à casa de Pilar, sem saber que terá uma grande surpresa ao chegar no local. O pilantra chega de mansinho na casa da médica pelo lado de fora, sem fazer alarde. Cautelosamente, ele analisa o terreno pra ver se não tem ninguém próximo. Com a arma na mão, Tonico se prepara pra executar seu plano de vingança, mas antes de entrar na casa, ele se surpreende com um barulho muito estranho. Quando ele se aproxima da porta, consegue ouvir duas pessoas conversando e diz pra si mesmo. Mas será possível que essa médicasinha tá acompanhada? Ao ver que a conversa não terá um fim tão cedo, Tonico toma uma decisão que vai mudar todo o resto de sua vida. Ele diz pra si mesmo. Eu vou entrar. Se for pra me vingar dessa safada, eu mato quem tiver junto. O coronel chuta a porta e tem uma surpresa inimaginável. Quem está acompanhando o pilar é ninguém mais, ninguém menos, que Samuel, que saiu às escondidas de Zayla pra ter uma conversa franca com a ex. O racista se depara com os dois e fala em tom de deboche. Seu tipinho de gente não muda, né Samuel? E você? Sua médicasinha de quinta. Vai ser minha capa de jornal depois que eu dar cabo de você e sumir com o corpo. E você, Samuel? Vai junto com ela pro buraco. O vilão engatilha a arma e pilar começa a chorar. Samuel fica desesperado. Em um reflexo, ao ver o vilão puxar o gatilho, ele se joga na frente da arma. Um disparo é efetuado. Pilar está ilesa e vê Samuel e Tonico caídos no chão. Ela fala. Samuel? Samuel? Você tá vivo? O jovem músico se levanta e a médica percebe que o disparo efetuado acabou acertando Tonico. Samuel teme ser culpado pelo crime e pede que Pilar tente reanimar o coronel. A jovem faz tudo o que pode para salvar a vida de seu arqui-inimigo. Mas é em vão. Cada minuto que passa, o chão fica cada vez mais ensanguetado e Pilar constata que o vilão acabou falecendo. A jovem médica fica desesperada, mas tenta acalmar Samuel. Está mais nervoso ainda, por ser negro e por medo de ser acusado injustamente mais uma vez. Calma, Samuel. Calma. Precisamos ter calma. Nós somos a vítima aqui. Ele que tentou nos matar. Samuel fala. Essa situação vai acabar com a minha vida. Vou me acusar de uma forma ou de outra. Você conhece a lei que a gente vive. E a Zayla não vai acreditar nem um pouco que eu tava aqui por acaso. Pilar tem uma ideia para livrar o músico. Samuel? Vai embora, Samuel. Samuel. Eu tô chamando a polícia. Deixa que eu resolvo a situação. Samuel agradece a ajuda de Pilar e vai embora dali, sem saber que o defunto ainda assim lhe dará trabalho depois da morte, com uma revelação que vai tirar o chão de Samuel. A notícia da morte do coronel se espalha rapidamente. E todos ficam incrédulos ao saber que o herói da cidade morreu como um assassino obcecado para se casar. Os preparativos para o velório são iniciados e chega o momento de Pilar ter uma conversa com Dolores, que, por sinal, está muito estranha. Enquanto a viúva escolhe um paletó para o enterro de Tonico, a médica se aproxima e coloca a mão sobre seu ombro. Olha, eu e Samuel vamos ao velório para te consolar, irmã. Não fica assim. Dolores fala. Podem ir, mas não precisa me consolar. Se não fosse por você, eu não tinha me livrado desse casamento. Mas também, se não fosse por você tentando atrapalhar o casamento, meu noivo não estava morto. Eu não sei se eu fico com raiva ou agradecida por você, mas uma coisa é certa. É hora da cidade saber quem era Tonico de verdade. Pilar se assusta e não entende o porquê a irmã está dizendo isso. Ela responde. Tonico tinha mais segredo guardado do que mágico tem de coelho na cartola. E tem história antiga aí que envolve até o Samuel. Eu não vou mais esconder a verdade. Não vou permitir que depois dele ter causado tanto sofrimento, ele ainda leve os segredos sujos para o caixão. Pilar fica preocupada com a irmã e com as revelações que Dolores afirma que vai fazer. Sem ter como intervir na vingança pessoal da irmã, é chegada a hora de ir para o velório, presentear os últimos minutos de Tonico acima de sete palmos da terra. Todos estão de preto, alguns em lágrimas, outros apenas por curiosidade ali. Pilar e Samuel sentem a falta de Dolores na sala do velório e a cerimônia é iniciada com as palavras do padre. E mais uma alma boa hoje descansa em paz. Que o senhor coronel Tonico seja perdoado por seus pecados. E quando, de repente, Dolores entra na sala do sepultamento, visivelmente conturbada e claramente com algo a dizer. Parem esse velório! Seu padre, me desculpe interromper, mas de santo o Tonico não tem nada. Hoje eu vim mostrar para vocês quem é esse homem que está no caixão. E você, Samuel, está envolvido também. O padre tenta impedir a loucura de Dolores, mas parece que é tarde, pois a mulher está decidida a revelar dois grandes segredos do bandido. Samuel e Pilar estão incrédulos, parados num canto, pouco abertos, sem dizer sequer uma única palavra. Dolores continua. O Tonico é um grande farsante e mentiroso. Suas notícias no jornal eram sempre fake news. Sua carreira é lotada de corrupção. E sua boa pinta de bom moço cavaleiro é uma farsa. Porque antes dele morrer, ele me agrediu. Revela a jovem mostrando hematomas em seus braços das apertadas que Tonico dá nela. Todos ficam horrorizados com a atitude do covarde. E Dolores prossegue com mais uma revelação. E o pior dos segredos é que o Tonico, o que condenava tanto gente de pele negra, tem seus motivos pra isso. É que seu Ambrósio se envolveu com uma escrava morena. E o fruto desse relacionamento foi uma criança bastarda, negra. O irmão de Tonico, que ele fingiu todos esses anos nem saber da existência, mas ele sempre soube que o sangue dele corria também em uma pessoa de pele escura. E esse menino que nasceu? Essa criança bastarda? É você, Samuel. Você é o irmão do Tonico. Pilar segura Samuel, que quase cai inconsciente diante da notícia. Todos ficam apavorados. E com o velório lotado, a imprensa chega pra cobrir o barraco. E aí, telespectador? Você acha que Samuel deveria perdoar seu irmão bandido depois da morte? Sim ou não? Vote abaixo nos comentários. E não perca a notícia bombástica que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Ah, se inscreve pra ficar por dentro das novidades da novela da Seis. Até a próxima!